Eita que eu estou numa alegria aqui hoje, Galo Joaquim, estou recebendo aqui sacerdotes muito especiais. Aqui estão comigo, os padres da minha amada congregação, missionários servos dos pobres. Estão aqui as relíquias do nosso fundador, Beato Jacomo Cosmano, Beato Francisco Spoto, está aqui a foto deles. Mas, na verdade, de uma congregação, as relíquias vivas são sempre os co-irmãos. E hoje com muita alegria, eu sempre estou aqui, gente, no Bom Dia, na TV Evangelizar, mas sempre em nome também da minha amada congregação, missionários servos dos pobres. Quero acolher com muita alegria o nosso vigário-geral, está ali o Padre Hélio, meu primo por sinal, bom dia Padre Hélio, seja muito bem-vindo. Bom dia Padre Francisco. Alegria de estarmos juntos. Conselheiro-geral também, o Padre Romain Tumba, que é da República Democrática do Congo e que mora em Roma e é o nosso conselheiro-geral. Bom dia, Orno Padre. Bom dia, Orno Padre. Padre Romain fala somente em italiano, mas a gente vai pescar alguma palavrinha dele por aqui. E aqui ao meu lado está esse homem que é um verdadeiro papai, paizão da minha vida, da minha formação. Meu xará, Padre Francisco Panzera, que foi também formador do nosso Dom Adenes. E vocês vieram participar justamente por esse momento. Os padres vieram, também o nosso superior-geral esteve presente, participando da ordenação episcopal do Dom Adenes, Roberto de Oliveira, o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba. Quero perguntar, quero primeiro dar bom dia e acolher com muita alegria. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa cozinha do Bom Dia Evangelizar. Padre Hélio, alegria de termos agora um co-irmão que vai ser, nossa congregação sempre esteve servindo a igreja desde a fundação. Mas quando um co-irmão é elevado à plenitude do sacerdócio, à função episcopal, é um serviço ainda muito mais intenso colaborando como sucessor dos apóstolos numa diocese ou numa arquidiocese. A alegria desse momento especial para a gente, né Padre Hélio? Bom dia. Realmente, Padre Francisco, é uma grande alegria porque nós acompanhamos a caminhada do Padre Adenes e não imaginávamos realmente que depois de uma longa caminhada aqui no Brasil, lá na Itália, como membro do Conselho Geral, pudesse agora ser bispo auxiliar, né? Então a gente veio com muita alegria e realmente é difícil até de exprimir a alegria que sentimos. E nós temos imagens aí, Padre Hélio, da ordenação do Dom Adenes, aconteceu lá em Vargem Bonita, no último sábado a TV Evangelizar transmitiu, transmitiu ao vivo. O ordenante principal foi o nosso arcebispo, Dom José Antônio Peruso, também Dom Meron Mazur, que foram os dois coordenantes, e o Dom Mário Marquês. Vários bispos estiveram presentes, sacerdotes, diocesanos religiosos da nossa congregação e de tantas outras dioceses e congregações que estiveram presentes. Mas foi lindo demais. Padre Francisco, abre o coração aí. Padre Francisco Panzeira foi formador meu e também do Dom Adenes. Padre Francisco, bem pertinho no microfone, fala pra gente da emoção, da alegria de ter um filho, assim, espiritual, agora como bispo. É verdade, eu nunca pensei de voltar depois de tantos anos aqui no Brasil. Eu morei aqui 20 anos, depois deixei, fiquei 15 anos na Itália, estou trabalhando na Itália, então pensei que nunca mais ia voltar. Mas por esta ocasião da ordenação do Dom Adenes, eu fiz questão de estar presente, porque eu caminhei com ela desde menino, com eles, e outros, tantos outros. Então fico feliz de estar aqui, com um banho que a gente faz voltando às origens. Eu cheguei com 33 anos aqui no Brasil e voltei com 56 anos na Itália. Agora estou lá, na parroquia Nossa Senhora do Paraíso, na Sicília, trabalhando lá no santuário, que é o santuário da Arquidiocese. Então encontrei muito afeto, muito carinho, especialmente nos co-irmãos, então, que ficaram completamente à disposição da gente. O carisma do padre Jacomo Cusmano, do servo dos pobres, é vivido. Há também os pequenos gestos que eles conseguem fazer para a gente se sentir em casa. E nós, penso, também os meus co-irmãos, nos sentimos em casa porque é nossa casa. Onde que nós, servo dos pobres, vamos, é sempre nossa casa. Então eu agradeço de coração. Eu nunca me arrependi ter ficado 20 anos aqui a serviço da congregação, da igreja, formando estes meninos. Eu trabalhei como formador, mestre dos novícios, dos postulantes, parroco e tantas outras coisas. Eu fui 13 anos na caminha do Siqueira, parroco de São José Trabalhador, e depois no Pilarzinho, parroco de São Marcos. E eu posso testemunhar, Padre Francisco, realmente é uma coisa emocionante quando alguém dedica sua vida à dimensão missionária. Padre Francisco chegou aqui no Brasil. Em 85, me encontrei pela primeira vez. Eu era um menino de calça curta ainda, né, Padre Francisco? A gente se conheceu. Ele falava ainda o português bem sofrível ainda, tinha acabado de chegar ao Brasil. E tantos, gente, por que nós estamos aqui hoje, numa TV que é também missionária, numa emissora que leva o evangelho, evangelizar é preciso. Porque alguém saiu de onde estava um dia e veio evangelizar o Brasil, outras nações. E o testemunho missionário é tão importante e tão bonito. 20 anos o Padre Francisco esteve no Brasil, dedicando os seus melhores anos, os anos da sua juventude. Hoje já não está, está na ativa, está na ativa, viu, Galo Joaquim? O Padre Francisco está na ativa, na ativa, lá na paróquia Santuário Nossa Senhora do Paraíso, em Mazzara del Valo, no sul da Itália, na Sicília. E continua agora nos anos da experiência, evangelizando por lá também. E nós temos imagens de Joaçaba, onde aconteceu também a primeira missa, as missas solenes do Dom Adênis, lá na Catedral de Joaçaba. Está vendo? Olha aí. Dom Adênis presidiu no domingo à noite essa missa na Catedral de Joaçaba. Lá estavam também os sacerdotes, o povo. Estava começando aquele dia o Cerco de Jericó, a galera estava toda lá. Foi uma alegria. Encontramos ex-professores do Dom Adênis, amigos de tantos anos, já que o Dom Adênis começou sua caminhada formativa lá também em Joaçaba. E ontem nós tivemos a honra, a alegria de visitar o Dom Pedro Fedalto. Foi uma visita muito especial, porque o Dom Pedro Fedalto foi quem acolheu a nossa congregação aqui, dos missionários servos dos pobres, na Arquidiocese de Curitiba, em 1971. E o Dom Pedro Lúcido, olha gente, uma lucidez, 97 para 98 anos. Daqui a pouco faz 98 anos. Lúcido recordava de tudo, de quando recebeu aqui a congregação. E nós temos uma imensa gratidão ao Dom Pedro Fedalto e a todos os padres também que têm auxiliado na missão nossa aqui em Curitiba. Mas eu quero perguntar para o Padre Romain, Padre Romain Tumba, que é da República Democrática do Congo, é o nosso, Galo Joaquim, é o homem que cuida do dinheiro da congregação, Galo Joaquim, é o econômico geral. É, conselheiro geral tem essa atribuição. Mas o senhor, Padre, é um... Pra pouco eu faço a tradução. Lei é o conselheiro general e já está em Itália, já há tantos anos. Mas eu quero... Volemos conhecer qualquer coisa sobre a missão no Congo e sobre o trabalho no Conselho General. Então, queremos conhecer alguma coisa sobre a missão do Congo, a nossa presença na República Democrática do Congo e também o trabalho dele no Conselho Geral. Sim, a nossa missão no Congo, como... África é sempre o sonho do nosso fundador, Alberto Giacomo Cusumano. Quando vinha solicitado para ir para ir, ele sempre dizia que África nos espera. Então, é uma graça que os cobrados são chegados à África e agora, há mais de 50 anos, e a obra de Giacomo Cusumano se está propagando cada dia. E eu interrompo para fazer um pouco da tradução. O Padre Romain dizia que a África praticamente era o sonho do nosso fundador. Quando se falava em missão, sempre vinha a África no seu coração. E desde a década de 1950, nas décadas de 50, 59 para ser mais exato, a congregação estava lá, presente na República Democrática do Congo, hoje também na Uganda. Onde viveu, Padre Romain, este moço aqui, onde esteve lá visitando, era o nosso superior-geral. E aqui está o Padre Francisco Spoto. Este ano ele deveria fazer 100 anos. Ele morreu com 40 anos, morreu um mártir. Lá na sua terra, Padre. Lá no Congo. Derramou o seu sangue por causa de Cristo. Estão as relíquias aqui de um mártir que deu a vida pela evangelização. Como é o legato do Padre Francisco Spoto no Congo? Sim, Padre Francisco Spoto é estado ucciso, diciamo, na parte est do Congo. O Congo é muito grande, um pouco como o Brasil. Quase quase como o Brasil. É um continente. Então ele é estado ucciso ao confine do Congo e do Uganda. Em queos anos, depois da independência do Congo, que é estado na rebelião, um pouco filho comunista, e que eram martirizados diversos missionários. E depois ele é estado no dono das vítimas. Mas a gente de aquele luogo tem um recorde muito belo e celebra. Se não está tudo, eu vejo como é celebrado. Celebram um ano com tanta devoção. Veramente o mensagem do Beato Francisco Spoto. Eu faço um pouco a tradução. O Beato Francisco Spoto, gente, era superior geral da minha congregação, da nossa congregação, dos missionários servos pobres. E em 1964, ele estava visitando. Está aqui, são relíquias exócebos. Fragmento dos ossos dele aqui. E aqui está a imagem dele do Beato Francisco Spoto. Ele foi martirizado. Houve uma rebelião. O Congo acabava de conquistar sua independência. Ainda eram momentos muito turbulentos de guerra, de guerrilhas. E ele foi assassinado por causa da fé. E o sangue dos mártires é semente de novos cristãos e de novas vocações. Tanto que hoje, a província do Congo é talvez a mais numerosa da congregação. Quer dizer, os frutos de quem dá a vida por causa do evangelho. É o que aconteceu com o Beato Francisco Spoto. Ah, gente, o nosso tempo é tão limitado. Padre Helio, por favor, o que você quiser falar? O Padre Helio é meu primo, gente. O pai do Padre Helio é irmão da minha mãe, somos primos. E o Padre Helio mora, é conselheiro geral, é vigário geral da congregação. Mora em Roma. E eu quero a sua consideração final, Padre Helio. O que você quiser dizer? Fique à vontade. Olha, antes de tudo, eu quero agradecer por esse momento, por estarmos aqui junto contigo, com meus co-irmãos, participando desses momentos belos, né? Que a gente veio aí para a ordenação do Monsenhor Adenes. Mas eu quero, assim, dizer a todos os telespectadores que... Agradecer por esse momento que você faz aqui na TV Evangelizar. Você sempre fez tão bem, de uma maneira muito espontânea, com carisma. E eu creio que todos os telespectadores acompanham de coração, realmente, esse momento. E eu louvo a Deus por esse dom que Ele te deu. E te digo, vai em frente. Vai em frente, porque essa é a missão que a igreja precisa, né? Obrigado, meu primo, meu amigo desde sempre, meu co-irmão, Padre Helio. E aqui está o meu papá espiritual, Padre Francisco, a quem tenho grande veneração, inclusive. E muita gratidão, porque o fruto não cai longe da árvore, né, Padre? O seu trabalho, a sua missão de formador e de tantos formadores que dão a vida pela formação, hein, gente? Atenção. Aí repercute em sacerdotes que podem hoje evangelizar porque alguém passou e fez um trabalho árduo, delicado. Eu já trabalhei na formação há muitos anos, ainda trabalho. E eu sei como é árduo o trabalho da formação. Por favor, eu quero que o Senhor, em nome dos nossos co-irmãos, do Padre Helio, do Padre Romain, dê uma bênção para o nosso povo. Uma palavra final e uma bênção para todos nós. Tá bom. Eu conheci o Padre Francisco, como ele falou, desde pequeno. Por uma ocasião que eu fui lá e nasci em Chateaubriand, a terra dele, conheci ele. O irmão dele, o Padre Valdir, que morreu há quatro anos. Cinco anos. Cinco anos. Um homem bom, um homem inteligente, um homem que com certeza tinha o Senhor muitos projetos para ele. O Deus levou para o céu porque era uma alma muito boa, um santo sacerdote. Então eu lembro com muito carinho dele. Eu lembro do primeiro encontro que a gente teve com eles lá em Chateaubriand. Nunca terei pensado que depois um dia ia ser o formador deles. Então eu fico agradecido por este convite aqui. Eu louvo o Senhor por ter me trazido aqui, nesta ocasião da ordenação do Monsenhor Adénis, o Padre Francisco, que nunca mudou. O jeitinho dele é sempre o mesmo. Aderto, contente, feliz. Mas o Senhor é suspeito, porque uma pessoa que me ama tanto, eu sei que me ama, vai dizer só coisa boa a meu respeito. Mas muito obrigado, Padre. Por favor, uma benção para o nosso povo. Padre Hélio, Padre Romain, Padre Francisco. E eu também vou dar junto uma benção especial para o nosso povo. Esta benção vai também por meio do Padre Francisco Spoto, que este ano, como falou o Padre Francisco, faz seis anos do nascimento. mil novecentos e vinte e quatro, este ano faz cem anos e quarenta anos do seu martírio. Então, este padre que eu conheci, que era criança, ele servia à missa, imagina. Porque são da mesma cidade. Então eu era coroinha, servia à missa a ele. Então, em nome do Padre Jaco Guzmán, o Beato Jaco Guzmán e o Padre Francisco Spoto, nós vamos dar esta benção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado, Padre Francisco, Padre Francisco Panzera, Padre Hélio Meira Augusto, Padre Romain Tumba, por esta visita que encheu o meu coração. Espero que tenha enchido o coração do nosso povo também, de muita alegria.